Agora, direto do Liceu do Conjunto do Ceará, professor Fabiano Souza. Oi, oi, oi. Foi-me dado alguns minutos, na verdade, o que a gente não vai fazer aqui é bem aula. Se bem que não deixem de ser uma aula com os depoimentos maravilhosos que foram colocados aqui. Depoimentos maravilhosos no sentido de a gente aprender alguma coisa com isso. Por isso se torna maravilhoso esses depoimentos. Depoimentos, sim, de sofrimento, de dor, mas que sem essa dor e esse sofrimento a gente não aprender alguma coisa, não adianta de nada. E é por isso que a gente está aqui. Uma coisa a salientar, a partir aqui do... O André falou muito bem dessa questão do historiador na análise de documento histórico. A gente está fazendo uma reflexão aqui sobre a memória dessas pessoas. Fazendo uma reflexão aqui sobre a memória do Machado, justamente perceber que as organizações de esquerda no Brasil nunca atuaram, nunca atuaram de forma armada sem houver uma ditadura. Seja na era Vargas, que a Lei de Segurança Nacional impôs aquilo, a dita intentona comunista, a insurreição lá de 1935, ou depois o golpe de 1964. Você não vai encontrar em nenhum momento da história do Brasil. Então, são as elites brasileiras, o sistema político brasileiro controlado pelas elites, que forçam os movimentos populares, que forçou, no caso, a esquerda, junto a esses movimentos populares, a pegarem arma. E você não vai encontrar relatos disso antes de 1964. Ah, mas porque foi... Antes do AI-5 já existiam organizações da esquerda, armada. Beleza. Mas isso tudo veio em 1964. E depois de 1964, a gente achar que a esquerda poderia, no caso, e os movimentos sociais fazerem luta, se não fosse realmente com armas na mão, se tornou isso, de fato, uma resistência. E o que a gente tem visto aqui, o que a gente viu aqui, dos companheiros, do Machado, seja de outras pessoas, seja da ex-presidenta Dilma Rousseff, presa, torturada também, que fez parte de uma das 28 organizações de luta armada que atuaram no Brasil, aqui no Ceará, a ALN, o PCBR e, em menor grau, a vanguarda popular revolucionária, do Carlos Lamarca. Sim, sem essa imposição da ditadura, não poderia a esquerda atuar de outra maneira. Foi uma resistência armada. Isso se colocou, de fato, como uma resistência armada. E só uma coisa a dizer aqui, para encerrar, no final das contas, é que, infelizmente, se impor isso, como impuseram, por exemplo, na França, as resistências, França, na Europa, de uma maneira geral, na Europa Ocidental, contra o nazismo, as resistências, elas se tornam armadas quando a opressão vem, e se houver, eu acho que a gente tem que se preparar. Muito obrigado, galera. Viva Carlos Marighella! 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 Obrigado.